beleza beleza galera fazendo um vídeo aqui ó saindo aí ó mas tivemos que tirar aqui umas 12 linhas desse milho é surgiu demanda aí umas abobrinha aí a gente já tá retirando elas aqui ó para entrar aí 12 linhas aqui com abobrinha o bruto tá aqui e minha mulher vai filmar um pouquinho aqui como é que funciona aqui e aí 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 e aí